Um verdadeiro teatro. Foi com uma encenação digna de novela que uma mulher de Nerópolis tentou esconder da polícia o abandono do próprio bebê. Mas a investigação desvendou que era tudo cena nesse fim de semana. A mãe de 29 anos fingiu para a polícia que era uma testemunha que encontrou o bebê abandonado. Essa jovem que está sendo investigada, ela foi a pessoa que encontrou e se apresentou à polícia militar e à justiça no primeiro momento como sendo a pessoa que encontrou o recém-nascido abandonado naquele lote. É ela que foi quem encontrou essa criança no lote e acionou aí os órgãos de segurança. A perícia feita no local do crime constatou que a mulher deu à luz ao bebê no banheiro de casa. Indícios apontam que ela teria colocado o neném num saco plástico e o abandonado nesse lote baldio que fica perto da casa dela. Para criar uma cena e se livrar de qualquer suspeita, a mulher teria chamado um táxi e contado que havia achado um bebê. Ela pediu o auxílio de um taxista para levá-lo até a casa da mãe. Quando o taxista chegou, aí ela manifestou falando que tinha encontrado o recém-nascido no lote ao lado. Quando ela saiu na porta da casa para esperar o táxi chegar. E aí o taxista falou, não, eu não aceito fazer o seu transporte dessa maneira, vamos acionar a polícia militar. O bebê de sete meses nasceu com 45 centímetros e quase 1,7 kg. Ele foi socorrido e transferido para Goiânia, mas morreu oito dias depois de ser abandonado. A polícia procurou por imagens no local onde a criança foi deixada, mas não encontrou registros. Mesmo assim, os depoimentos são suficientes para esclarecer a história. Essa história de filme inventada por essa mulher não durou mais do que 10 dias. Uma denúncia anônima acendeu o alerta da polícia, que foi até a casa da suspeita e acabou descobrindo tudo. Na delegacia, ela confessou que abandonou o próprio filho. Disse que fez isso por medo do marido. Agora a polícia vai ouvir essa mulher mais uma vez, além de outras testemunhas, para descobrir se ela recebeu ajuda de mais alguém para cometer o crime. Uma perícia e um teste de DNA também vão auxiliar a investigação que agora, com a morte do bebê, é de homicídio. O motivo, né, essa postura, ela afirmando que tinha medo, medo da mãe, repreender aí a questão dela estar grávida e medo do marido, depois do marido, era o segundo relacionamento dele e ele sempre manifestava que não queria mais filhos.